Tu tá na escola? Bom, se tu não tá na escola, tu foi pra escola, né. É o que a gente presume que todo mundo tá numa dessas duas categorias. Ou tá, ou já foi. Então você vai se identificar com o vídeo de hoje, que o vídeo de hoje é sobre... Cé. Que isso, cara? Nada, não fala. Felipe tá nervoso aí. O vídeo acontecendo, o Bruno mostra uma foto de mulher pro Vicky. Que isso que é, cara? Que isso que é, cara? Mostra lá na câmera agora, na cor. Aqui, ó. Aqui, ó. Uépa! Pra que que você tá filmando o meu pé, cara? Não, rapaz, foca no teu vídeo aí, moleque. Pra quê? Fica filmando as compras do meu pé, cara? Foca no vídeo aí, moleque. Tá gravando essa... É, vai que é. Vigou uma bacharia, caso de família. Pés, tu nunca viu esse site não? Foi meu, moleque. Falou de escola, foi ele. O Bruno, o Bruno tá cadastrando agora no OniPés. Eu não tô entendendo, porque desde que eu cheguei aqui ele tá filmando o meu pé. Desde que eu cheguei, eu não tô entendendo o que essa casa aqui é paga como. Tava ali com o seu trajeto aqui. Enfim, a gente vai ver coisas aqui que você gostaria de ter na escola. Ou gostaria de ter tido na escola, porque você já tá velho. Que nem eu, já nem lembra mais da escola, já tem 200 anos que você se formou. Mas você vai olhar coisa e você fala, pô, queria ter isso na minha época. Na minha época eu não tinha nada na escola. Era mesa, cadeira, caderno e aula. Tinha celular, não tinha tablet, não tinha computador. Tinha computador, mas era aqueles de tubo. Bolo seco. Bolo seco? É, aquele bolo, pô. Não, peraí, tu nunca comeu aquele bolo seco? Bolo seco. Não, que isso, cara, eu não comeu... Era aí, mano, eu tô aqui falando. Computador, tecnologia, mesa, cadeira e bolo seco. E bolo seco. Bolo seco tinha? Que que é isso, brasileiro? Que que é bolo seco. Que que é isso, gente? Você viu quando tiveram aquele bolo seco que lixe a língua? Hum, na escola? É! Minha escola era biscoito, suco. É que eu sou judeu, acho que o meu colégio é diferente. Ai, escola de quê, cara? Que loucura, bolo seco! Tinha uma coisa que eu gostava muito na escola. Bolo seco. Bolo seco. Na hora de ir embora. Bala de maçã verde a 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. Eu nunca vivi essa época, não. 1 real, a gente comprava 50 balas de maçã verde e ficava diabético. Era muito gostoso. Aquela bala lilith, sabe? Ah, era boa mesmo. Ah, a juquinha. A juquinha era melhor. Parecida com a juquinha, pô. Não. Bala lilith de maçã verde. Aquela de tamarindo, que era uma bola. Eu adorava. A bala de tamarindo redondo era boa também, cara. Era azeda, né, você botava na boca e ficava doce. Ela ficava duas semanas, duas semanas. Ela ficava doce depois. Você não sabe o que que você sentia. É, depois ela ia adocicando. É, depois ela ia adocicando. Caraca, bons tempos, cara. Eu não tinha dinheiro, então eu... Já contei essa história, né? Minha mãe me deixava no ponto de ônibus e eu tinha o dinheiro do ônibus pra ir pra escola. E aí eu, muitas das vezes, ia andando pra poder usar o dinheiro pra comprar um salgado, mano. Moleque, acredito? Eu coach. Moleque, eu não tinha dinheiro ir andando. É, é pior. Não tinha ônibus também. Tem sempre alguém mais ferrado que você, Bruno. Vai ter alguém que vai falar, eu pego uma canoa pra ir pra escola. Então assim, sempre vai ter alguém pior. É verdade. Sempre. Mas eu fiz supletivo. Ah, é verdade, Bruno. Fiz supletivo. Então vamo lá. Coisas que você gostaria de ter na sua escola. Primeira delas, a sala de matemática. Achei uma bosta. Eu também não gostaria, não. Achei uma grande bosta. Que que isso aí vai mudar na minha vida na escola? Ah, peraí, professor. Eu sei o que é 40 graus. Nossa, isso é bem bosta mesmo. Aí tu abre e ouve o... Ai, uma coordenadora passando no corredor. Isso, dá uma porrada na coordenadora. Eu achei que era a porta. Eu achei que você ia falar que a porta doía. A porta falava, ai, ai. Peraí, mas aí é serviço e a Marcela tem o direito pra falar. Felipe, abaixa a cabeça ali 10 graus ali pro direito na cara. Mas ele ia abaixar arrastando a cara no chão, no caso. Pô, vai gravar direito, pô. Essa equipe tá completamente perdida. A gente jogou todo mundo usar pironga. Ninguém bebeu ou usou entorpecente. Só pra isso, pô. A ideia é boa, mas ia virar um problema. Bota uma dessa numa sala de aula e tenta manter a atenção dos alunos. Tento pra dar problema. Não, tenta manter a sala limpa. Eu já fiz isso em sala. Tu já fez isso? O desafio era, real, os alunos jogavam a bola pra mim, eu tinha que dar um voleio. Eu ia acertar, e eu tenho filmado, e eu acertei um... E eu acertei a bola na... Isso aí é aula de filosofia. Você imagina, a sala veio como se fosse o Brasil sendo hexa. Cara, lógico. A sala atrás de mim. Ué, no camarote, você é o bicampeão oficial do camarote do Felipe, de acertar a sexta também. Não, o máximo que o professor fez comigo foi me xingar. Nunca tive um professor fazendo esse tipo de coisa. Nunca vi um professor dando voleio em sala de aula enquanto as pessoas jogavam bolinha pra ele. Ah, cara, na moral. Enfim, tá aí, ó. É uma ótima ideia, mas não faça. Vai dar ruim na sala de aula, eu garanto pra você que vai virar campeonato. A gente fez isso no camarote do estádio, é sério. Tava eu, o Marcel e o pessoal que assiste o jogo. O Vitor tava lá, o Fabiano. Bom, galera. Tinha um lixo e tinha papelzinho. Começou com o que, hein? Com... Não era papelzinho, não era. Aquela embalagem de alumínio de bebida. Do matinho, do teu matinho. Do matinho. Cara, eu só sei que corta vira um campeonato. Cada um com sua vez de arremessar e todo mundo gritando. Uuuuh, quase. Ah, quando acertou foi uma festa, todo mundo se abraçando, se tacando pro alto. Fogos, Botafogo ganhou. É isso, cara. É isso, é isso. Próximo! Ah, mentira, moleque. Da sala de aula direto pro recreio. Que isso! Direto pra recuperação. Direto pro... pra lesão, né, pra ralar o joelho. Gostei, gostei. Mas certamente ia ter um infeliz que ia tentar entrar ao contrário. Aquele cara. É. Mas ia ser um bunda que ia se atropelar pra alguém, né. E ia tentar entrar ao contrário, alguém ia descer. É. E ia pá, acidente dentro do tubo. Isso é verdade. Maurício... Agora, eu só tenho um problema. Esse tubo me parece muito fino, achei meio gordofóbico esse tubo. Eu consigo lembrar de pelo menos uns 5 da minha época de colégio que não passariam ali. Que isso, cara. Tranquilamente não passariam ali. Ficariam presos ali na... na entrada ali. Aí, aí já tá o bullying pronto. Eu, eu... Imagina. Ô, Carlos, desce no escorrega aqui, moleque. Tem todo mundo zoando o Carlos, o Carlos ficou mó panção, tipo, pô, mano. Não. Eu não passo, entendeu? Então é assim que começa o bullying. Tem que fazer o bagulho certo, com o tamanho certo, pô. Não, e essa cama elástica aí em cima também tá meio perigosa, né. É, o nome é lona, né. Só pra proteger da chuva mesmo. Eu queria a bolsa, mano. Boa, chica, linda. Que isso, é meio perigosa. Ele achou que era pra conter suicidas, né, daqui de cima do prédio, pra não citar cara. Meu Deus. Pesado. Põeim, volta. Eu queria muito voltar pra minha época de escola com a mentalidade que eu tenho hoje. Porque alguém ia fazer bullying comigo e ia falar, pô, cara, para. Pô, que legal, cara. Caraca, a vida é irada. Pô, que bacana. A mentalidade dele hoje seria responder ao bullying assim. Pô, cara, para. É, bullying, não. Eu digo não. Eu digo não ao bullying. Como? Aqui. Ó. É óbvio que todos nós dizemos não ao bullying, tá? Se tu faz bullying com os outros, eu espero do fundo do coração que você apanhe de alguém que você faz bullying. Assim, eu não tô desejando mal pra você, não. Mas eu fico feliz quando eu vejo aqueles vídeos que viralizam. Eu já fiz isso já. Lembra daquele moleque que pega o que tá... o moleque, pô. O moleque dá um suco na cara dele, velho. O moleque dá um suco na cara dele, velho. Dá um suco na cara do moleque, pô. Aí o moleque pega e o moleque... Bum! É, rapaz. Complexo. K.O. Não agrida ninguém. Próximo! Dispenser de protetor solar. É... Pra criança, né, protetor solar pra... Pra ir no sol, né. No sol, parece. Eu achei legal, mas assim... Funciona, será? Que assim, tá na lista de coisas que a criança mais odeia na vida, né. Sim. Tem tipo alface, todo tipo de folha e passar protetor. Porque passar protetor pra uma criança é sempre o... Agora você espera antes de se divertir. Eu lembro disso, chegar na praia... Ou numa piscina. Calma! Primeiro protetor. E você tá no auge do seu desejo, do seu impulso de querer se tacar na água, correr que nem uma gazela, querer explorar o lugar. E não! Passa o protetor agora e espera na sombra. Mas não te incomodava também? Tu não ficava todo cagado aqui, o negócio de melado? Não, isso é a pior coisa do protetor, né. Imagina isso num colégio público aqui no Brasil. O cara... não, peraí. Passa um negócio branco na cara. Não, Bruno, peraí, não é nem isso o problema, né, cara. Você botar isso num colégio do Brasil, não tá nem falando de público, não ia tá aqui. Não ia. Não ia tá aqui. Ia ter tudo, menos protetor solar. O dispensas já teria sido levado. Em qualquer escola, na minha escola privada, onde eu tive a oportunidade de ir, teriam levado. Eu tenho certeza, só tinha meliante naquele colégio. Cara, na minha escola privada, de ensino médio, trocaram a paradinha de sabonete líquido por mídio. Caramba, isso aí é uma questão muito mais profunda, né, não é uma questão de roubo. Eu tô rindo. Porque é difícil imaginar algo mais estúpido. Algo mais imbecil, que não tem nem lógica. Por quê? Por quê? Porque é criança. Botou... Tu acha que é criança? Isso é adolescente, cara. Botou o Mick Jagger ali. Adolescente. O pior é que você entra no banheiro e você vê um cara de joelho na pia. Ah, ele falou que é isso, ele... é refil. Refil. Ai, mano. E se fosse você, ia lavar a mão? E, e, e você aperta com força, espirra na tua cara. Não, que isso, cara. Nossa, tá só piorando, cara. Tá usando errado o sabonete líquido. Eu tenho que exagerar um pouco. Tá, tá... Caraca, o moleque tá apertando pra jogar na cara. Tá apertando. Engasga, é. Que isso, Óscar! Não, é isso. Jesus Cristo! Só piora. Hipoteticamente, num colégio público. Próximo. Essa máquina que detecta som na biblioteca. Eu ia quebrar essa máquina. Eu ia ter tanto ódio dessa máquina. Eu odeio gente que fala shhh na biblioteca. Shhh. Odeio. E você faz no cinema? Faz. Ele faz no meu celular. Como é que você quer comparar as duas situações? Porrada. A biblioteca e cinema. A pessoa que fala numa biblioteca... Primeiro, se ela tivesse sendo inconveniente, beleza. O problema é que na biblioteca, você vira pro outro e fala assim... Ah, você viu a questão, tá? Shhh. Calma, filha da p***. Shhh. Que inferno, mano. Aí você vai lá, aí o seu... Shhh. Aí quem fez? E na verdade é um cara ajoelhado mijando no negócio. Num pote de sabonete líquido, moleque. Ah, beleza, tá salvo. Parabéns, cara. Você fez uma boa associação aí. Obrigado. Tu já ficou incomodado com alguém no cinema? Fazendo barulho ou não? Claro. Mas é diferente, é um filme passando, mano. Nossa. O cara tá falando junto com o filme. Eu sofro, cara. Eu quero crescer pra virar essa pessoa que consegue falar shhh pra alguém. Porque eu já... Você tem medo? Eu já perdi filmes com raiva da pessoa, porque eu não consigo. Eu tentava fazer assim... Eu sei. Sabe quando eu parei de ter medo? É um processo. Quando eu passei ao cinema com segurança. Porque aí eu até torço pro cara querer... Porque o cara tá errado se ele tá falando no filme, né? Então você faz, tipo, shhh. Eu, hoje em dia, até torço pro cara querer vir pra cima, mano. Porque eu tô tão pistola do desgraçado não saber se comportar num cinema, que eu faço shhh e eu torço pra ele querer vir tirar satisfação. Só pra ver o que que vai acontecer. Tem solução, eu dou meus problemas. Tem quando a pessoa tá com você. Que que tem, Bruno? Onde você quer chegar? Eu tô vendo que o Bruno tá... Tem alguém aí, tem alguém aí. Tá rodando? Tá ro... tava o quê da Danusa? Não. Que isso? Que a gente tem uma amiga. Olha só, a gente tem uma amiga. A gente tem uma amiga que eu amo de paixão, que é a Danusa, a esposa do Fabiano. E ela tem o hábito de falar, mas só em filme de terror. Ah, tá. Porque ela fica ansiosa. Não. E aí ela fica nervosa e ela fala. Mas a gente dá risada já. Ela anuncia o que é isso? Não, oi? Ela anuncia a cena que tá vendo? É tipo... Ela narra. É tipo o padre Marcelo Rossi quando ele cantava. Isso, moleque! Erguei as mãos. Erguei as mãos. E dai, glória a Deus. E dai, glória a Deus. Obviamente, sem citar nome, a gente já tava falando de Jurassic World. Ah, p***, Bruno. Tu foi muito longe. Pô, cara, como é que eu ia lembrar disso? Tenho oito anos isso, cara. Próximo! É esse jardim de inf... que isso? Esse jardim de infância. Parece um presídio, mano. É, eu não gostei também, não. Parece uma grande roda de hamster, né? Pois é, eu não achei nada legal isso aqui. Pra mim, a estética ficou horrível. Não. Como criança, tu ia achar maneiro. Não, não. Parece maneiro. Mas esteticamente, parece que eu tô botando meu filho em bango 1. Não parece? Deixei meu filho ali em bango 1. Bangozinho. Bangozinho, depois eu volto pra buscar. Ah, mas assim, a primeira coisa que eu ia fazer na minha escola era ver quem conseguia pular ali do segundo andar primeiro, sem se machucar. Exato. Não sei se não... essa é a última parte. A criança não pensa em se machucar. É quem consegue pular sem as mãos. Sem as mãos. Faculdade Técnica de Munique. Caraca, mano! Estourou o cano. Ah! E deixaram. Esse aí é difícil o cara subir pela contramão aí. Esse não vai dar. Porra, esse... Pô, mas eu tentaria, cara. Desafio. Não, mas não tem como, Bruno. Olha isso, é muito íngreme. Nossa, impossível, cara. Caramba, eu tô impressionado com isso aqui, cara. Deu uma bela de uma vontade de escorregar. Você desce aí uns 80 por hora já, moleque. Vai parar aonde? Você é injetado o prédio. Aí você vai literalmente nem passar por uma montanha. É muito íngreme, cara. Tu vai muito rápido. Caramba, velho. Tem até o rastro no chão aí. Ô, Bruno, é verdade que quanto mais pesado você é, assim, num tubo água, você vai mais rápido? É, é verdade. Mas assim, tem... tem os controles ali, né? Você consegue segurar a lateral pra poder dar aquela freadinha. Gente, eu nunca tive que segurar na minha vida, na lateral, tá ligado? Pra diminuir a velocidade. Mas quanto mais rápido eu ia, mais gostoso era. Então eu deitava, assim. Entendi, entendi. Uma feria de sunga? Não, cara. E a sunga daqui é lá. Tu tem que abaixar a sunga. Gente, conselho pra vida. Eu tenho que abaixar a sunga. Eu ia pelado, sério? Eu ia pelado. Se você vai num parque aquático, não vá de sunga. Obrigado. Porque ela vai entrar em você. Pena que eu só descobri isso com 30 anos. Gente, é sério, vocês nunca abaixaram e escorregaram só com a bunda? Não. Eu sempre fui de bermuda, bicho. Assim, você vai tirar a bermuda, você abaixa que é só assim. Ah, não, olha pra você. É aquela escorrecada. Ah, o Bruno botou a bunda pra fora aqui, só pra deixar claro. Nossa. E a rage tá na hemorróida de bola. Gente. Que onda louca. Hemorróida, hemorróida. Vem que sério, você vai que nem uma bala, moleque. O Felipe foi uma vez, aí ficou lá. A bunda, a bunda. É assim que eu perdi. Exatamente. Eu fui num toboágua ralador. E aí, a bunda... Achados e perdidos. Isso... tá até lá hoje minha bunda, moleque. Lá no Rio Water Planet, se eu for, tá na secretaria lá, uma bunda. O mistério da minha bunda. Próximo! Máquina de venda de material escolar. Olha, eu achei maneiro. Eu só não ia poder comprar nada, porque eu não tinha dinheiro. Mas, tipo, eu esquecia muita coisa. Então, como é que tu ia pedir emprestado do amiguinho se tinha a máquina de venda? Pô, isso aqui é... na verdade eu já odiei. Não é? Porque, pô... Isso é uma boa desculpa pro maluco não me emprestar. E eu era pobre, velho. Eu estudava num colégio particular pro meu pai se ferrava inteiro, meu pai e meus avós, pra conseguir pagar a mensalidade do colégio, mas não sobrava. O resto que sobrava era só pra passagem. E aí? Como é que tu faz? Aí eu ia falar, pô, mano, me empresta borracha aí. Compra. Irmão, tem ali, ó. 35 centavos, faz favor de comprar uma pra você. E tem um pendrive ali, ó. E um cadeado. Hoje em dia é tudo moderno, né? Caraca, tem até cadeado, velho. Faltou um caderno naquele no stress. Ah, é. No stress e ass drop. É, moleque, aí falta de uma praia. Que que é isso? Ah, a estampa do caderno? É, no stress. Ah, no stress, é verdade. Capa clássica dos cadernos. É, é bom e ruim. Depende de quem você é. Se você for pobre, isso aqui é uma bosta. Te prejudica muito. O outro, mesa com pedal. Sim ou não? Pô, maneiro. Gerar energia, pô. E aí? É pra ansiedade, eu acho. Que a galerinha enfia com a perninha. Ou é pra ansiedade ou é pra exercitar mesmo, né? Mas tem que ser um pedal silencioso. Porque imagina todo mundo na sala fazendo spinning. E eu nunca ouvi falar... é, ia ter o pessoal da biblioteca. Eu nunca ouvi falar em pedal silencioso, né? Ah, tem, é, silencioso total. Mas tem uns que são mais baixinhos. Mais baixinhos, mas aí tá tendo aula e fica... Imagina o professor gritando. E foi assim que Napoleão deu uma... Uma barulheira, tá ligado? E todo mundo tipo, agora descendo a colina! Agora todo mundo pra direita! Ganhando grau, tá ligado? É, cara. Eu já imagino a minha sala fazendo isso. É. Não é uma boa ideia, eu acho. Mas pode ser que funcione num país onde as pessoas são mais civilizadas, né? As crianças são mais, né, bem comportadas. O que por sinal não é uma boa coisa não, necessariamente, tá? Porque fala que o brasileiro é bagunceiro, não sei o que e tal. Eu acho maneiríssimo essa característica do brasileiro. Eu acho maneiríssimo que a gente ia transformar isso numa aula de spinning. Muito melhor que o alemão, que ficaria lá educadinho, aí vai no estádio de futebol, o time faz gol, eles comemoram assim, ó. Não, não era assim na Alemão. É assim, então na Suécia, pronto. Droga, por que eu falei em um país onde eu fiquei referido? Em jaconé. Em jaconé? Não, eu tentei ajudar. Ah, obrigado. Jaconé aqui. Boa Vista, pô. No Brasil. Eu nunca vi um jaconé da... da... do Uruguai. Eu faço a mínima ideia de que língua o mosca tá falando. Eu falei pra dentro. O que que é jaconé? Sacuarema, cara. Tu nunca foi em jaconé? Nunca fui em jaconé, gente. Fica ali na Argentina. Não, é não. Fica ali perto de algum lugar daqui do Rio. Tem que maricar e sacuarema, ali pra uma região lá. E sacuarema. Próximo. Colégio aí, ó, quando chove faz piscininha. Que isso? Pô, aqui no Rio quase todos os colégios já tem isso. Já avançou, já, né. Ah, moleque. A gente tá falando que tu acaso também esqueceu ontem, pô. Ah. É. Fez um aquário. Um aquário. É, olha aqui. Isso aqui, essa foto foi no Rio, inclusive. Só não é no Rio porque tá tudo muito bonitinho aqui, ó. Muito conservado. Mas na minha casa, realmente, ontem choveu aqui no Rio uma enormidade. Começou a vazar água do teto da minha casa, do ar-condicionado. No meio da live, né? Piscou hoje. Moleque, saí de casa, tava... Tinha uns três andaimes suspensos dentro da minha sala, agora. Que eu vim pra cá. Andaime, os caras trabalhando lá, tentando resolver. Aconteceu algum problema na minha casa, mano. Não faço a mínima ideia. E um giga tablet. Olha aí. Ah, mano, as crianças de hoje em dia... Aí, quem é vagabundo no colégio e tem um colégio desse? Na moral, eu não ia ter paciência não, cara. Se chega meu filho em casa, preguiçoso, tirando nota baixona, não sei o que e tal. E eu falando, paga um colégio pra você que tu tem um ultra tablet gigante. E nem isso faz tu ter interesse. Cara, mas você sabe que isso é uma bosta, né? Por que que é uma bosta, Bruno? Tu já tentou usar aqueles tablet de shopping pra poder encontrar... Pô, Bruno, mas aí tu tá falando de um bagulho que a tecnologia usa um sistema de 1998. Oito, aquele troço. Entendi. Aquele touch que você aperta e espera. E vai no lugar errado ainda. Será que foi? Não, aí tu pensa, será que foi? Não foi, aí você aperta de novo. Quando você vai apertar de novo, ele foi. E aí você aperta em outro, porque teu dedo já tava indo. E aí ferrou. Quando cê vê, cê tá em outro shopping já. Nem sabe mais o que cê queria mexer. A gente pergunta pro segurança, é mais fácil. É. Então, é... bom, mas foi um bom ponto. Talvez seja uma bosta esse tablet. Eu não sei se eu ia querer ou não, não faço ideia. Só ia, tipo, ter piscina em casa. Quem tem piscina em casa não vai pra piscina, cara. Pô, peraí, cara. Eu já fui várias vezes, cara. Jogou na cara, mano. Ah, caramba. É, eu não vou um tempão. Umas quatro vezes, Felipe. Certo, já foi. Eu também não vou, Felipe. Não vou mentir, não, cara. Eu ia bastante. Eu virei um relapso. Ó, peraí, nós fizemos reunião na piscina, mano. É, a gente tem, mas a gente tem 30 anos. É verdade. Mas enfim, qual dessas coisas cê gostaria de ter na escola? E cê tem alguma dessas coisas? Conta pra gente aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like e vai ver esse outro vídeo aí do lado. Vai lá, bora. Clica aí do lado, vai lá assistir, vai. Confere esse YouTube, não tirou sua inscrição. Faz maratona Felipe Neto hoje. Cinco vídeos. Cinco que cê não viu ainda esse ano. Vai lá. Beijo, tchau. O próximo na piscina.